Sei quantas lutas tens passado Ouço teus sussurros lá no peito Ouço teus gemidos sufocados Quantas lágrimas tenho colhido Em momento algum te abandonei Mesmo quando te afastas de mim A angústia é grande, mas estou contigo Saibas que te amo, meu filho Em momento algum te abandonei Mesmo quando te afastas de mim A angústia é grande, mas estou contigo Saibas que te amo, meu filho Buscas é encontrar um grande amigo A decepção chega primeiro Tira as conclusões de tudo isto Sei que para mim não tem mais jeito Tu és para mim mais que uma perola Sangue foi o preço que paguei Volta, vem correndo para mim Te aceito como estás, filho meu Tu és para mim mais que uma perola Tu és para mim mais que uma perola Sangue foi o preço que paguei Volta, vem correndo para mim Te aceito como estás, filho meu Em momento algum te abandonei Mesmo quando te afastas de mim A angústia é grande, mas estou contigo A angústia é grande, mas estou contigo Saibas que te amo, meu filho Em momento algum te abandonei Mesmo quando te abandonei Mesmo quando te afastas de mim A angústia é grande Mas estou contigo Saibas que te amo Meu filho Meu filho Meu filho Meu filho